Um terremoto atingiu a cidade de Laquila, que fica a 110 quilômetros de Roma. O tremor de 6,2 graus, segundo o novo sistema de cálculo, deixou pelo menos 150 mortos e 1.500 pessoas feridas. Mais de 70 mil estão desabrigadas. Boa parte dos monumentos artísticos, campanários e cúpulas foram parcialmente destruídos. A Defesa Civil informou que 50 mil pessoas já foram evacuadas da área e que mais de 10 mil casas e edifícios foram danificados pelo terremoto. 1.700 policiais e bombeiros buscam por sobreviventes sob os escombros. O chefe de governo italiano, Silvio Berlusconi, anunciou que um acampamento com barracas vai ser montado para abrigar até 20 mil pessoas.